Mas a preparação do TCU, quais matérias caem no TCU? Só pra gente ter uma noção. Bom, o último, acho que foram 20 matérias. 20 matérias? 20 matérias. Concurso de ponta? Concurso de ponta. E só matéria simples. Afo, contabilidade pública, contabilidade geral, custos, raciocínio lógico, informática. Estatística? Tem? Estatística, tem estatística. Olha só, meu concurso. Foram quantos inscritos? 5 mil. 5 mil inscritos. Porque são concursos, esses concursos da área fiscal e da área de controle, não tem muitos inscritos. Seleciona mesmo, né? Seleciona mesmo, sim. Nota de corte? A minha. No meu concurso, eu fui a nota de corte de 2013, né? Eu fui a nota de corte, eu fui o último colocado do meu concurso. Vou falar um pouco desse último colocado também, que tem uma história muito massa. Mas enfim, eu fui o último colocado. Dos 56 que foram aprovados, eram 20 vagas, eles corrigiram 3 vezes o número de redação. Então, eu fui a 26ª vaga. Entendeu? Aí, o que que aconteceu? Nota de corte? 58%. Eu fui a nota de corte. 58%, caramba. Concurso difícil, hein? Por isso que aí você fala, ah, é fácil. Não, pelo contrário. É que a gente vê o nível do... É. Porra nenhuma, cara, é difícil pra caramba. Chegou em 2015, quantos inscritos? 10 mil inscritos. Caracas, a nota de corte. Porque se alta, já tem muito mais inscritos. Nota de corte? 60%. Foi entre 60 e 60. Quantas horas em 2015? Eu acho que foram umas 20 também. 30, 20 ou 30, eu não lembro direito. Sempre pouco, né? Último concurso do TCU, quantos inscritos? 20 mil inscritos. Dobrando. 20 mil inscritos. Nota de corte? 60. 60%. Não aumenta. Não aumenta, não aumenta. Porque é sempre muito rigoroso. Você pode aumentar o número de candidatos, mas a nota vai ser sempre a mesma. Vai ser muito puxada. Por quê? Por que que eles pesaram mais nessa prova? TI. Está tudo buscando... Colocou um TI pesado nessa prova de... De 2022. Então, assim, foi lá em cima. Realmente, o TCU está buscando os auditores mais tecnológicos. O TCU está tudo informatizado hoje. É tudo inteligência artificial. Se você estiver... Se eu começar a contar as histórias lá do TCU, você fica impressionado. Os sistemas que nós temos, o processo da forma que é feita. Daqui a pouco, o auditor... O sistema vai fazer a instrução sozinho. A gente só vai ver o quê? Fazer uma análise para ver se está tudo correto. O auditor, daqui a pouco, não vai ter dificuldade nenhuma. Ele só vai ter que analisar para ver se a máquina fez correto. Ver se foram coletados os dados corretos, os incisos corretos, a norma... A fundamentação foi feita de forma correta. Então, assim, para você ver o nível de tecnologia, o nível avançado que o TCU está chegando. Realmente, isso é toda instituição. É toda outra coisa. Outra característica, outra curiosidade. O TCU, na época em que eu entrei, nós tínhamos... Eu fiz o concurso em 2013 e a gente entrou em 2014. E o que aconteceu? Estava lotado, ele estava cheio. Todos os cargos de auditores estavam ocupados. Então, eram só 20 vagas. E a gente fez uma força interna nos bastidores, que fica até a dica para quem estiver estudando para concurso. Tem que fazer força interna, força política. Busca todo mundo que você conhecer. Nós tínhamos alguns aprovados no TCU, que tinham parentes dentro do TCU. Não que cometeu algum tipo de ilegalidade, mas abriu portas no sentido da gente ter acesso mais fácil ao RH, por exemplo. Falar, poxa, ouve a gente. Você pode esperar a gente, conversar com a gente, para a gente mostrar a nossa situação? Então, nós fizemos muitas reuniões com o RH. Poxa, segura um pouquinho. Aí a gente fez um trabalho de quê? A gente entrava no diário oficial para ver quem estava prestes a se aposentar. A gente entrou em contato com muitas pessoas. Para quê? Para propor. Se elas não queriam se aposentar antes. Para abrir vaga. Para abrir vaga para a gente. Mas como era essa abordagem? Falou, você não quer parar? Não, aí tinha todo um jeito, né? Eu não cheguei a fazer, mas outros colegas precisavam. Mas conversavam de jeito. Falou, a gente está com uma turma boa para entrar no TCU. A gente está precisando de vagas para poder... Para eles tomarem posse. Se teve um falecimento nesse meio do caminho, que abriu uma vaga para outro colega entrar. Acabou que quando a gente foi tomar posse, nós tínhamos aí umas três ou quatro vagas a mais, sobrando. Então, assim, dava para chamar mais gente. Se tivesse, o edital permitisse, dava para chamar mais pessoas. Só que no final das contas, o fato da gente ter travado o curso, travado o curso de formação, ajudou com que todos fossem chamados. Ah, e agora eu entendi. A questão era o tempo do curso de formação. Sim. Não poderia deixar a turma passar. É, não poderia. Se não a gente... Porque antigamente, o concurso era homologado. Se eu não me engano, depois, ele tinha um prazo de validade de três meses, prorrogáveis por mais três meses. Era curtinho, né? Que nem o edital de área policial, por exemplo, que são dois anos prorrogáveis por mais dois anos. Eu acho, não sei como é o daqui de São Paulo. Não sei como é. É isso mesmo. Geralmente é assim. O texto era três prorrogáveis por mais três meses. Três meses, prorrogáveis por mais três meses. Então, a gente tinha que correr o máximo que a gente pudesse pra... Caramba, três meses? Doído, hein? Doído. Ó o desespero. Então, assim, por isso que eu falo, a gente fez um trabalho de bastidores muito forte pra tentar conseguir fazer. Você tem que usar a criatividade de todas as formas pra você conseguir um carro público. O carro público que paga no final de carreira é 30 mil. É isso que eu ia te perguntar agora. Qual que é a remuneração inicial? Inicial hoje tá em 22 mil. 22 mil. 22 mil. A galera percebe que às vezes o pessoal se assusta com a trajetória que você destacou ali, a dificuldade, como é a peneira pro TCU. Não é pena. 22 mil inicial. É uma boa remuneração. Sim. A gente tá falando da nota de corte, né? Então, 60% do concurso, ele é muito exigente. São 20 matérias, mas as matérias, elas estão ficando cada vez mais específicas. Então, você não pode desistir. Tem que aceitar uma... Eu tive uma aluna que ela... Ela... Foi uma postura meio curiosa. Digamos assim. Ela começou a estudar pra área fiscal. Falou... Ah, não. Essa matéria eu não gosto. Eu não vou estudar mais pra essa área. Eu vou pra outra... O cara escutou muito isso. O concurso... Você quer que o concurso se adapte a você. É. Aí muda, às vezes, de cargo, porque aquela que é uma matéria específica e não quer. Gente, mundo, né? É isso que você tá vivendo. É um mundo da fantasia que você tá fazendo. Não tem mais concurso fácil. É o que você falou. Profissionalizou a concorrência. Profissionalizou a concorrência. Tá tudo preparado hoje. Não tem... Com certeza. Yeah. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.